E olha, aconteceu de novo, minha gente, mais um golpe. Eita, mais um, né? Estelial Natal estão agindo aí a ator direito, né? Dessa vez, uma mulher de 28 anos teve um prejuízo de mais de 5.400 reais. Israel. Olá, Rudy, muito bom dia. Com frequência, nós estamos aqui noticiando os golpes virtuais, né? Inclusive, neste final de semana, foi destaque na imprensa nacional. Pois é, Rudy. E aqui em Três Lagos, mais uma vítima. Uma mulher de 28 anos teve seus dados aí roubados por esses criminosos e fizeram compras no valor de 5.411 reais e 17 centavos. A operadora do cartão de crédito entrou em contato com esta mulher para saber das inúmeras tentativas de compra, né? E também, sob a respeito dessas compras que ela teria feito. Bom, a vítima informou que não era ela e pediu o bloqueio imediato do cartão de crédito. Vale ressaltar que esses criminosos conseguem esses dados pessoais através de conversas com muita eloquência. Por isso, toda atenção em conversas pelo Instagram, pelo Facebook e até mesmo pelo WhatsApp. Não informe os seus dados pessoais, principalmente na expectativa de querer tirar vantagem de compras, de viagens, porque você pode sim estar caindo em um golpe. Esta mulher teve esse prejuízo aí de 5.411 reais e 17 centavos. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário e agora a Polícia Civil vai investigar o caso. Rude.